E ela sabe que mexe com a minha mente E ela sabe que dança envolvente Fala que me ama, a gente se engana E vem brotar na minha cama Que ela senta que é uma delícia Olha só, só abertando a pista Não para não, vem moça sentando com força Nada se compara o que acontece no combate É só o bumbum dela que bate, que bate, bate JS, mão de ouro, tá? Explodiu! Sarra-mece Ela me enlouquece quando sarra-mece A melhor não sobe e desce, sarra-mece Quase eu apaixono quando sarra, quando sarra, quando sarra-mece Sarra-mece Ela me enlouquece quando sarra-mece A melhor não sobe e desce, sarra-mece Quase eu apaixono quando sarra, quando sarra, quando sarra-mece J.S., mão de ouro W.M.J.K., Thiago Brava E ela sabe que mexe com a minha mente E ela sabe que dança envolvente Fala que me ama, a gente se engana E vem brotar na minha cama Ela sente tão uma delícia Olha só o sarra-mece na pista Não para não, vai moça sentando com força Nada se compara ao que acontece no combate Porque é o bumbum dela que bate, que bate, bate JS, mão de ouro, tá? Explodiu! Sarra-mece Ela me enlouquece quando sarra-mece A melhor não sobe e desce, sarra-mece Quase eu apaixono quando sarra, quando sarra, quando sarra-mece Sarra-mece Ela me enlouquece quando sarra-mece A melhor não sobe e desce, sarra-mece Quase eu apaixono quando sarra, quando sarra, quando sarra-mece Essa é a Inem, o resto é voltando, tá? Tchau, tchau.